Como é que é meus amigos? Daqui com vocês é Ruben Alves Boyka Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mafia Definitive Edition Este episódio está a sair ao meio-dia Porque o Boyka já tem uma outra série para sair no canal Mas falta uma coisa essencial Falta o comando Porque é um jogo de PC E eu quero associar o comando Porque sei que dá para jogar com o comando através da Steam E é um jogo que vocês irão adorar Este jogo que irá sair no canal Já é um jogo antigo Que é nada mais nada menos da produtora de Until Dawn É Man of Meaden Só que falta o comando E logo a seguir a terminar a série de Man of Meaden E irei trazer Little Hope Que é da mesma produtora É o terror barra suspense no canal Que irá sair De novo Porque já trouxemos Until Dawn uma vez E terminámos Está na lista de reprodução Mas antes mais E melhor do que tudo Espero que esteja desse lado Tudo como deve ser com vocês Com a vossa família Com os vossos amigos E com os vossos animais de estimação Comentem com o like Subscrevam o canal Se não são subscritos E sigam E às 18 Irá haver outro episódio Do Mafia Definitive Edition Espero que gostem Vamos embora A arremontar com isto Let's go guys Campanha eleitoral Ao mais alto nível 1938 Ui money Got something else for me All these feels a little light There's a little extra in mine To cover the difference You ever go swimming Tom Been to the shore a few times Sure I know a couple of guys once Took some dames out to the lake Had a few beers A few laughs Then one of them Decides to go in the water Gets to the center of the lake And realizes He's running out of steam Can't make it back in Starts shouting for help Now the other guy He's a strong swimmer He goes out in the lake To drag his buddy back to shore Problem is The first guy The one too stupid to know When the water's too deep for him He panics Grabs his friend by the neck And they both go under And don't come up again Paulie's your friend And I know you're loyal to him And I respect that But don't you ever Pay his tab again Okay, boss Good Now We gotta talk about this Turnbull The guy running for governor The same He's been flapping his gums a lot About cracking down On our businesses Hmm Hmm He spent more on whores Than Paulie and Sam combined You want me to pay him a visit Maybe put him on the take No You can't trust the hypocrite Tom We need to end his campaign aspirations And in a way that keeps anyone From stepping up to the same platform Vinny have a plan then Of course Turnbull's holding a rally Near Central Island The spot he picked Is hard to reach And out in the open Should have a beautiful view Of the rally From the tower Of the old prison From there You'll give Turnbull A third eye Okay I'll go see Vinny about the gun But don't forget You only got one shot You miss And this crew Will usher him out of there quick I'm the best shooter you got Otherwise you'd be talking to someone else Then get it done Será que somos? Vamos lá ver Já não me lembro se a gente limpou o outro No dia do aniversário dele à primeira Mas Não digas duas vezes Que vais ver O que é bom pra toss Diz isso duas vezes Vais ver Que te apagas Ui Que o homem está a preparar O que é bom? O que é bom? O boss disse que tem algo para mim Eu tenho um envio de um homem No Forte Stanmore O Salieri quer isso Deixar o meu horário Então não se lhe Deixar o cara Deixar o cara Eu acabei de um pequeno Tony E coloquei um desses Onde você precisa Então Onde está o pai Onde está o príncipe? Está bem, está bem. Mas agora preciso de um carro. Onde é que andam os carros? Bora, bora, amigos. Sempre prega a fundo. Ninguém nem tinha visto a polícia. Vocês viram? Até que eu anamestão, filho. Olha agora. Segue a bingar. E as carranda. Ainda bem que isto tem duas faixas. Eu tenho o Tricioli, Tricioli. Tricioli, Tricioli. Bora, dá-me ter um terceiro olho. Na cara do chaval. Eita. Eita. Acho um jeito de entrar aqui. Deve haver, não é? Assim, muito provavelmente. Eita. 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 Olha agora Sai do chaval Vai, deve ser por aqui Não é? Lossever typewriter is your lullaby Então, mas voltei atrás Aqui não dá Get out Vai, vai, tudo corrido Leave us E vou voltar atrás Assim, nem? Não, isto é diferente Ok Chegamos, chegamos Não, sócio, também nada se passa aqui dentro É você, cap? Estou ligado bem, não está indo Alguém está vindo Siga a placa do mendigo até à torre Espera aí, que ali tem cena para um gajo de coisas Aqui, não é? A penitenciária de Losshaven Central Iceland Procedimento de entrada e saída A partir de hoje 1 de junho de 1921 É obrigatório 1 solicitar a prova de motivo de visita 2 garantir que os outros guardas Estejam presentes na frente e atrás da porta trancada 3 puxar a alavanca para destrancar e abrir 4 garantir que a porta seja trancada rapidamente Aqui ninguém vai fugir Isto aqui é alguma coisa para apanhar? Não Não Placa do mendigo 3 34 É o bloco do Célio. Apenas o bloco do Célio. Apenas os FEDs. Obrigado. Cuidado aqui, estrangeiro. Nós somos protegidos de nossos próprios. Vê-meis? David? David, onde você está? Ei, quem é isso? Você não traz problemas. Não vejo nada. É impressão tua. Não vejo nada. 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 Eu não quis fazer nada. Fico bem claro. O chaval é que tem mania que é o Mike Tyson da Situation. O que é que está aí a recenar que parece um porco? Não vejo nada. Não vejo nada. Tem aqui mais alguém a recenar É que se não está a recenar O problema é quando for para sair daqui Não somos só nós Eu sozinho e tu acompanhado Ganda cegada que para aqui vai Alcanço o ponto estratégico Encontro o fuzil está aqui Encontro o fuzil está aqui Não 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 Um golpe veio do antigo príncipe Então Não Não Quanto tempo eu estou fora? Elf Quanto time e no Qual é? ут Foi por aqui? Eita! Eita! Foi! Eita! Oh f**k! Ah! Ah! Soothing! Gotta shake him! I'm on him! Touchdown! I'm on him! I'm on him! I'm on him! I'm on him! Ah f**k! Isto é lixado! Sem armas sem nada! Isto sem armas... Ha ha! I think you wanna miss... I'm a superhero! Detain everyone you see! The police! It's the police! Where's the shooter? I... I don't... Where's the f**king shooter? Where is he? Please! Please! No! Sure, it could be anywhere! A gunman is long gone if you ask me! You'll never get us out of here! This place is ours! You'll never get us out of here! Hey! Cover me! Hey! We can't give up! You're surrounded! You can't escape! Every gun for the city is outside! Nota XYZ! With my enemies! With my enemies! Why are my enemies apologSI? Oh f**k! Notaavais life aian! True... Don't kill us! I'm out of here! Oh f**k! I gotta shoot you! Tomem você agora! Go with that gunner! Vamos! Tomem-se! 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 Ainda lá, entra rápido Ah, f***, estava quase F***, f***, f*** F***, f*** F***, f*** F***, f*** F***, f*** F***, 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 f*** F***, f***, f*** Ah, f***, f*** F***, f***, f*** F***, 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 f*** F***, 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 f*** F***, 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 f*** Temos que largar o carro F***, 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 f*** F***, 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 f*** F***, 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 f Porra, vai lá ver que não. Também foi mesmo na testa. Está cada vez mais complicado. Desmissões. E a polícia já não parece tão burra. Vamos lá ver como é que isto corre. A polícia já não parece tão burra. A polícia não parece tão burra. A polícia não parece tão burra. Acho que não. Tenho que ir para trabalho. Tom. Não faça nada que não quer ser lembrado. Você ouvirá-me? Provavelmente muito tarde. Acho que é tarde. Acho que é tarde. Acho que é tarde, amigos. Acho que se for um intermediozinho a gente ainda vê. Só para relaxar. Fica para o próximo episódio. Espero que tenham gostado, amigos. Arrebentem com o like. Subscrevam o canal se não são subscritos. Partilhem o canal com a vossa família e amigos. Estou aqui com vocês. Foi o Ruben Alves Boica. Até já. Fui. Obrigado. Tchau.